Os alimentos possuem muitos significados que as pessoas desconhecem. Este modo é uma maneira inteligente de entrar em contato com energias diferenciadas, em prol de atrair o que deseja. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou o Alex do canal Os Segredos do Universo. E no vídeo de hoje, qual o significado espiritual do alho? Então desde já, peço que me ajude deixando seu like. Se for possível, compartilhe o vídeo. Se eu te ajudar a tocar em seu coração, se inscreva no meu canal. Sou muito, muito grato por ter você aqui. O alho é conhecido por afastar as vibrações ruins. E este é um alimento popular em grande parte do mundo. O alho pode servir para mantê-lo na direção daquilo que é bom. E um bom exemplo disso são as simpatias feitas com o alho em vários lugares do mundo, como um meio de acabar com o que é negativo. No sentido espiritual, o alho se relaciona muito com boas energias, pois ele é um alimento natural que advém da natureza e serve como tempero para diversos pratos. E assim, o alho por si só já tem a função de temperar a vida de cada um. Mas partindo para o lado espiritual, isso se torna ainda mais relevante. Pois trata-se de uma especiaria que consegue acabar com o fluxo da negatividade, que pode entrar em contato com a sua alma. Ele é algo que o afasta de algo ruim, fazendo com que você embarque em uma direção de muita paz em termos espirituais. Seu alho tem força para acabar com as energias ruins. A cabeça dessa especiaria é ainda mais poderosa, pois trata-se de uma parte essencial para acabar com o mal, pois mostra que a sua mente e o seu espírito tendem a estar alinhados. Assim, a cabeça do alho coloca o cérebro e o espírito em comunhão, para que você possa chegar onde mais deseja, liberando seu caminho ao afastar as energias pesadas. Será possível entrar em uma trajetória de prosperidade e aumentar assim as suas possibilidades de sucesso? A cabeça de alho, portanto, se relaciona muito com a sua mente e com a força para quebrar o fluxo de energias pesadas. E no ritmo certo você pode chegar onde deseja e conquistar o que bem entender. Então deixe um dente de alho por perto, seja na bolsa ou na carteira, para aumentar as chances de sucesso. Ter essa especiaria ao seu lado é um modo muito eficiente para acabar com a negatividade ao seu redor. Então é isso. Espero de coração ter te ajudado. Fica com Deus. Um abraço. Sou muito, muito grato por ter você aqui. E aí E aí E aí E aí